Arnaldo Vitaliano virou palco de vários acidentes depois que um buraco se abriu no meio da rua. Ana Luisa Marques está hoje no Jardim Palma Travassos e traz informações pra gente sobre esse problema, né Ana? Boa noite. Oi Zanoelo, boa noite pra você e a todos que nos assistem. Eu tô aqui bem em frente ao número 1490 da Arnaldo Vitaliano. E o problema é este daqui, ó. O buraco tá até sinalizado com um cavalete e quando os carros passam, por ser uma via de mão dupla, acabam tendo que invadir um pedacinho ali da contramão. Eu já converso então com a Elaine, que foi quem entrou em contato com a gente. Boa noite pra você Elaine. Mora bem em frente ao problema que me disse. Já escutou muito barulho por conta disso? Eu sei. Depois das oito da noite, aí começa o barulho, porque aí os carros param nesse rumo e já saem com a roda quebrada. Foram vários, 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 final de semana. O perigo é, se um motoqueiro passa aqui, não tem escapatória. Vai machucar e não tem como se sair ileso. Fica complicado. Você me disse que vieram sinalizar hoje. Antes estava como? Ó, faz duas semanas que eu liguei e eles vieram, sinalizaram. Aí só que, como é cavalete à noite, ônibus e tudo, não tinha mais no outro dia. Ficou esse tempo todo e só acidente, acidente, acidente. Aí ontem eu liguei, depois de duas semanas eu liguei de novo. Me disseram que tem tanto buraco na cidade que não tem o que fazer. Aí falaram que só ia sinalizar. Falei, se sinalizar só depois que aconteceu uma tragédia pra fazer alguma coisa, aí foi onde colocaram o cavalete, foi onde eu liguei pra vocês. E quando para carro ali do outro lado, a situação complica ainda mais. Você me disse, passa até ônibus aqui, então? Passa, passa o fórum aqui, sobe, mas é um caos. O horário de pico é bem complicado e é onde sempre que acontece. Porque tem pessoas que não vê. Quando começa a escurecer, aí você não vê o buraco. Se não tiver sinalizado, é um risco. E a gente vê que é fundo, inclusive. Tem até um recorte aqui no asfalto. Já foi feito algum serviço? Já, acho que aqui foi onde canalizou o gás, né? E já faz um tempo. Só que como é casquinha, né? O asfalto daqui de Ribeirão é casquinha, é onde qualquer chuvinha já vira. Ninguém consegue ver. E se der uma chuva mais forte, além de complicar a situação, de afundar ainda mais o buraco, fica difícil a visibilidade também, né? Elaine, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Bom, nós entramos em contato com a Prefeitura e eles disseram que vão enviar uma equipe aqui da Secretaria de Infraestrutura para verificar a situação e então fazer o reparo, mas não nos deram uma data. Eu volto com vocês, Anuelo. Ok, Ana, hoje junto com a Elaine, no Jardim Palma Travassos, que reclama desse buraco e que preocupa nessa rua Arnaldo Vitaliano. Aninha, até daqui a pouco.